E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui a nossa série de vídeos sobre o colesterol e os estudos realizados aí pra se chegar à conclusão se era, se fazia mal, se fazia bem. A gente já tem chegado à conclusão nos três primeiros vídeos, só que agora aqui eu tô passando pra parte de alguns estudos que foram feitos tentando achar um tipo de alimentação ao qual favorecesse a diminuição do colesterol ou controle dele e tem se demonstrado falho, né? Então você que tem acompanhado esse estudo até aqui, estamos agora na quinta parte, correto? Estamos entrando na quinta parte, então eu vou começar o vídeo exatamente de onde a gente parou no último, tá? Então é interessante que você mantenha essa frequência dos vídeos, né? Assiste parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 agora, porque isso é uma construção, tá certo? É... do que a gente tem estudado. Então às vezes se você pegar na parte 3, você vai ficar, né? Boiando em alguns assuntos que eu poderia já ter explicado antes, certo? Então é importante isso. Bom, vou dar os avisos logo inicialmente no vídeo, porque eu acho que se deixar pro final e às vezes meu vídeo acaba ficando longo, o pessoal não chega até lá, né? Muitas vezes, infelizmente, é o que acontece. Então, sábado, possivelmente às 20 horas da noite, eu não sei, tá? Se vai ser 20 horas, eu remarco pra 3 horas da tarde, mas vai ser no sábado. Vou fazer uma live no canal, em participação aí com o meu amigo Joy, certo? E a gente vai falar um pouco aí sobre essa questão histórica, né? Povo escolhido, hebreu e israelita, judeus e askenazi, né? Onde é que os cristãos entram, né? A gente vai pegar um pouco de parte histórica com questões bíblicas aí pra dissolver alguns enganos que têm acontecido, né? E, bom, quem é cristão se atenta na palavra de Deus. Então, certo? É pra você cristão ou você que tem uma curiosidade de entender mais sobre esses assuntos, fique à vontade também no canal, tá certo? Então, no sábado, então ainda eu tô pra definir se vai ser às 15 horas ou às 20 horas da noite. Mas, vai ser no sábado essa live, tá? Então, conto com a participação de vocês, né? Lembrando que muito do assunto que eu vou estar falando lá, com certeza vocês vão encontrar uma linha de raciocínio mais completa e entender melhor as questões se você assistir a minha série sobre Fermento dos Fariseus, né? Tem um vídeo anterior a esse, se eu não me engano, que é a questão das bênçãos de Abraão, né? Quem é a descendência de Abraão, né? Segundo a Bíblia, certo? É um vídeo que eu indico também que é importante. Talvez eu já jogue lá esses vídeos todos dentro da própria playlist de Fermento dos Fariseus, né? Exatamente porque já engloba todos os assuntos aí, concernente a esse tema aí, tá certo? Pobo escolhido, judeu askenazes e por aí vai. Outro ponto, se vocês perceberam, eu mudei o nome do canal, né? Mudei entre aspas, eu retornei o que o canal era antes, certo? E também eu terei a foto. Por que isso? Mudança de foco mesmo. Não mudança de foco do que eu já venho fazendo, tá? Alimentação, Bíblia, vai ter algum conteúdo de roça. Como eu já tinha falado, assim, de vida no campo. Passar pra vocês uma ideia sobre. Algumas toções também dentro desse tema. As pessoas estão mandando vocês se isolarem. Sabe, vocês abandonaram. Isso é errado, tá? Tem que se ter a ideia de comunidade cristã na cabeça. Se você quer ir pra roça, pro mato, quer viver afastado da cidade, Não é ideal que você vá só. Não é ideal que você se isole, principalmente das famílias E de quem você pode abençoar e ajudar com esse projeto, certo? Então, isso aí é coisa bem futura pro canal, tá? Então, é só avisando mesmo, porque o pessoal pode chegar. Ô, Gideon é coco e tal. Não. Gideon é um cerqueiro agora o nome do canal, tá certo? Pelo nome, obviamente. Justamente porque, como eu vou dar uma pausa mesmo, assim, Essa questão de terra plana e tal. É uma que eu não tenho tempo, porque eu não tô vendo nenhum tipo de conteúdo relacionado, né? E o foco agora vai ser esse aqui, certeiro, tá certo? Sobre o meu projeto. O rapaz deu início à pintura, né? Quando ele finalizar, talvez lá pra terça-feira ainda, Ele já deu o pré galvanizado, deixou todo lisinho, branco. Tá bem bonitinho mesmo. Aí eu vou trazer aqui pra vocês, né? Dar uma atualizada, né? E aí agora, pintura, isso aí já foi parte elétrica, beleza. Como vocês viram no outro vídeo, ainda não tava dado, né? O pré galvanizado pra aplicar a pintura. Mas quando aplicar, eu vou trazer aqui pra vocês, Dar uma olhada como é que tá, tá? É... E desde já agradeço. Atenção e as ajudas. Tem a parte final agora, a qual eu preciso entrar mesmo, assim, de cabeça, Que é a compra de material pra iniciar os trabalhos. Então, quem se sentir, né? Tocado em me ajudar, vai estar as informações aí no comentário fixado. Vamos entrar pro tema do nosso vídeo. Hoje, continuando, né? Livro da Nina Teixas, certo? Gordura Cebeta, certo? Estamos tocando no assunto colesterol. Vamos continuar exatamente de onde a gente parou. Por isso que é importante você pegar vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e ir assistindo, tá? Se não fizer isso, vai realmente ficar assim meio perdido aqui nas ideias, tá? Porque é um assunto denso, às vezes complexo, tá? Vamos lá. O estudo de 1990, em que se baseiam as espetaculares alegações de Ornish, Foi feito com 21 moradores de São Francisco, Que participaram por um ano do programa de exercício e dieta desenvolvido pelo próprio Ornish. Segundo um processo de diagnóstico por imagem chamada de angiografia, Que usa raio-x para gerar uma imagem bidimensional dos vasos sanguíneos, As artérias dos sujeitos de pesquisa do programa de intervenção se alargaram. Enquanto isso, as artérias de 19 membros do grupo de controle, Sem nenhuma intervenção de dieta e exercícios no mesmo período, se contraíram. A redução dos bloqueios arteriais foi uma tremenda descoberta, Pois ninguém nunca demonstrava que as doenças cardíacas poderiam ser revertidas. Quando Ornish publicou um artigo do Journal of American Medical Association, Em 1998, uma reportagem da capa da New York, New York, Anunciou, curador de corações, A reportagem retratava Ornish como o oposto de um cínico, Abraçava espontaneamente as pessoas e buscava exercer seu trabalho no espírito de serviço, E não como um esforço motivado pelo ego. No mundo onde os cardiologistas encaminhavam os pacientes para cirurgias invasivas, Ou para uma dependência vitalícia das estatinas, Ornish era praticamente o único que propunha, Junto com os nutricionistas que a dieta e os exercícios eram suficientes, Para que as pessoas se mantivessem saudáveis. No entanto, o estudo de Ornish, como tantos outros na ciência da nutrição, é problemático. O número de 21 pacientes é baixo, E nem todos chegaram ao fim de 5 anos de acompanhamento. Mais importante, O estudo de Ornish nunca foi reproduzido por pesquisadores independentes, Sendo essa reprodução a marca maior de credibilidade nas ciências ditas exatas. Quer dizer, o cara, a dieta dele, no geral, o que a gente vem estudando, Sobre açúcar, carboidrato e câncer, insulina e câncer, Sobre o colesterol, É que os carboidratos causam, vamos lá, 70% das patologias modernas, Entre elas, diabetes, doenças do coração, cardiovasculares, Sobrepeso, gota, hipertensão, Alzheimer e por aí vai. Todas essas doenças são causadas pelos açúcares. Como é que o cara faz uma dieta, Que os estudos demonstraram falhas, Uma própria vegana, Vai lá e desmente um estudo parecido com o dele, Como eu li nos vídeos anteriores, Que agora esse estudo do cara com 21 pessoas, Aonde tipo quase metade desistiu, E não chegaram ao final, E algumas tiveram piora no quadro de saúde, Esse estudo, a mídia pega ele como se fosse, Olha aqui o exemplo de um médico, Que usa a nutrição para curar de coração, Com 21 pessoas, Sendo que metade basicamente desistiu do estudo. Como é que se traça um parâmetro com isso? Será que essa mídia não estava comprometida? E outro, esse estudo dele, Nunca foi reproduzido por grupos independentes de médicos. Quer dizer, ele foi financiado, Pela associação do coração, Para fazer esse tipo de estudo, E depois ele se torna diretor, Não é uma compra de interesse, E a gente sabe que a indústria financiava, Esses órgãos governamentais, É o que o livro vai tratar, Mas a gente está pegando só um capítulo, Certo? Então isso aí começou a, Ficar assim, Opa, tem algo errado nesses estudos aí, Vamos lá. No entanto, O estudo de Ornish, Como tantos outros na ciência da nutrição, É problemático. O número de 21 pacientes é baixo, E nem todos chegaram ao fim dos 5 anos de acompanhamento. Mais importante, O estudo de Ornish nunca foi reproduzido, Por pesquisadores independentes, Sendo essa reprodução a maior, A maior marca de credibilidade, Das ciências exatas. Curiosa quanto a essas descobertas, Liguei para o Kay Lance Gold, Diretora de cardiologia da Universidade de Texas, Que ajudou Ornish a lançar-se na carreira de pesquisador, E foi coautora dos artigos publicados do JAMA, No caso, O Journal of American Medical Association. Junto, Eles publicaram 3 artigos nesse período. Um número estava ordinariamente alto, Para um estudo clínico tão pequeno. Pelo telefone, Patenteou-se para mim, A perplexidade de Gold, Diante do modo como Ornish promoveram o resultado, De seu estudo. A maioria das pessoas faz um estudo, E publica um artigo. Mas, Din, Din é o Din Ornish, O médico que a gente está falando. Fez um estudo, E publicou um monte. Olha a faça. Quer dizer, Para cada estudo, Você publica um artigo científico, Certo? Você fez um estudo sobre isso, Você vai publicar sobre isso, Exatamente, A proposta do estudo. Esse Ornish, Ele fez um estudo, E publicou diversos artigos científicos, Em cima de um estudo. Isso é uma fraude científica. Fez um estudo, E publica um artigo. Mas, Din fez um estudo, E publicou um monte. É um milagre. É preciso bastante habilidade, Para fazer tanto marketing, Com dados tão escassos. Ele é um verdadeiro gênio, E das relações públicas. E esses foram os métodos, Que mudaram a dieta das pessoas. Olha o absurdo. Gold também, Contesta a confiabilidade, Dos dados angiográficos, Que supostamente demonstram, O alargamento das artérias dos pacientes. Olha, Essa Gold aqui, É a mulher, A doutora, Que lançou ele, No mundo das pesquisas. Demonstrou-se, Que essas imagens, Não constituem, As provas irrefutáveis, Que hoje costumava afirmar serem. Nem necessariamente indicam notícias, Tão boas quanto ele proclama. Embora o alargamento de uma artéria, Pareça intuitivamente, Ser um bom sinal, Que não é. É lá no vídeo, Quando eu vou, Nos vídeos atuais, Quando eu toco sobre exercícios físicos, Eu falo de afibrilação atrial. Deu uma pesquisada. É quando há um alargamento, Dos vasos sanguíneos, Por causa, Ou da pressão arterial, Ou de exercícios extenuantes. E isso pode causar, Embolia pulmonar, Entrada de ar, Porque o sangue não consegue, Um exemplo, Se o coração bombeia em descanso, As artérias estão largas, Ele não consegue, Encharcar toda a veia de sangue. Então pode estar uma entrada, Um nódulo, Uma entrada de ar, Uma embolia, E aí você pode ter uma parada respiratória cardíaca, Ali por causa da fibrilação atrial. Certo? Então assim, É perigoso isso. É perigoso. Então, O cara dizer que uma dieta, Que alarga as artérias, Uma dieta, Velho, Que poder diabólico. Uma dieta que alarga as artérias, Ela é um bom sinal, Porque as artérias não ficam tão comprimidas? Tem que ser muito maluco, né? Alterar a condição, Natural do corpo. É a mesma coisa, Dizer uma dieta que engorda é boa? Né? É ridículo. Vamos lá. Demonstrou-se que essas imagens não constituem as provas irrefutáveis que Ornstein costumava afirmar serem, Nem necessariamente indicam notícias boas quanto as que ele proclama. Embora o alargamento de uma artéria pareça intuitivamente, né? Lógica simples, básica, Ser um bom sinal, Até agora, Ninguém conseguiu correlacionar o gradual estreitamento das artérias com a mortalidade por doenças coronarianas. Quer dizer, O que ela está dizendo aqui? Por mais que pareça que alargar a artéria seja um sinal intuitivo de que o sangue vai passar ali sem obstrução, Nunca foi comprovado que a artéria comprimida causa derrame. Porque não é comprimido ou largo. Não é. E o largo ainda é pior, Porque o sangue vai bombear e pode criar uma entrada de ar, né? Na linguagem mais comum. Tampouco se demonstrou que o alargamento das artérias com o uso de estente ou tubo de tela reticulada que expande as paredes arteriais seja capaz de prolongar a vida, né? Só desobstrui, mas não prolonga. Os estentes, essas são para desobstruir alguma obstrução. Importantes revistas científicas estavam publicando artigos sobre essa questão em meados dos anos 80, Quando Ornish realizou seus experimentos. Vamos lá ler aqui a nota de rodapé falando sobre alguns estudos realizados. Ornish já havia testado sua dieta em estudos pilotos pequenos de um curto prazo. No entanto, os cuidados e o tratamento dispensados ao grupo experimental eram tão mais intensos Que os dedicados ao grupo controle e os sujeitos de pesquisa do grupo experimental moravam juntos no ambiente rural. Ah, isso aqui eu li no vídeo passado. Desculpa, eu li esse ponto aqui no vídeo passado. Então, ponto 7. Vamos lá. Nota de rodapé. Os cardiologistas debatem a confiabilidade dessas imagens geográficas desde o fim dos anos 50. O tratamento das artérias é causado por um acúmulo de lesões nas paredes arteriais. O processo se chama aterosclerose. E há muito, se imagina, que esse acúmulo de placas indica o risco de ataque cardíaco. No entanto, George Mann foi um dos primeiros pesquisadores a fazer observações que não corroboram essa ideia. Apesar de Mann ter encontrado lesões extensas nas artérias dos 50 homens massais de quem fez autópsia, lesões identes a de homens norte-americanos da idade avançada, os eletrocardiogramas que ele fez não revelam quase nenhum sinal de infarto. Ele postulou que a astroflerose é uma parte natural do processo de envelhecimento e que somente certos tipos de instáveis de placas se soltavam e criavam um bloqueio que causa impacto, que é a embolia pulmonar. Essa teoria foi aceita pela maioria dos cientistas. Um dos problemas da angiografia é que suas imagens não conseguem revelar as diferenças entre a placa normal e a placa instável e perigosa. Eu não queria voltar nesse assunto, mas eu acho que é pertinente para esse tema porque é uma experiência que eu tive. Uma experiência pessoal não muito legal. Vocês que acompanharam o canal sabem que eu tive a perca do meu irmão devido a... Não foi bem devido ao câncer. Ele criou um quadro de embolia pulmonar e ele tinha que passar pela angiografia. E os médicos me falaram, olha, não tem como a gente vai identificar que ele está com embolia, só que a gente não tem como saber se é um coágulo de sangue ou se é um... Tem um nome, não é trombolia não, mas tem o nome da trombolia que é causada por um pedaço do câncer que se desprende do tecido e pode causar um entupimento das veias. Então, corrobora, né? Interessante assim, tipo... Eu não estava lembrado, eu já li esse livro todo, mas eu não estava lembrado dessa parte, né? Aqui, desse exame dessa lesão. Então, realmente, a angiografia, ela identifica a obstrução, só que a angiografia, ela não consegue, vamos dizer, os médicos olhando ali, eles não conseguem dizer se é um coágulo, se é uma embolia por entrada de ar que causou aquela obstrução, ou se é um tecido que se desprendeu de algum câncer, né? Que é o que é dito aqui, ó. Né? Aí, ó. Essa teoria foi aceita pela maioria dos cientistas. Um dos problemas da angiografia é que suas imagens não conseguem revelar as diferenças entre placa normal e placa instável e perigosa, né? Então, o médico falou pra mim, o doutor André, que eles poderiam fazer, né? A angiografia no meu irmão pra saber aonde estava a obstrução, só que eles não poderiam aplicar um anticoagulante porque eles não saberiam se era um coágulo de sangue, né? Um sangue coagulado que estava causando a trombolia, ou se era um tecido do câncer. E, às vezes, dar o remédio anticoagulante pra ver se melhorava, causaria hemorragia interna, sangramento interno e pioraria drasticamente o quadro dele. Então, você vê, né? Um conhecimento médico ao qual se confirma e eu tenho experiência porque eu conversei diretamente com o médico sobre ele e me explicou essa situação. Continuando. Sua confiabilidade também é prejudicada pelo fato de ser uma técnica difícil, cujos resultados, por via, por isso, variam bastante, né? E tinha a questão também que o meu irmão deveria, teria que ser entubado, induzido ao coma pra fazer o procedimento e, possivelmente, ele não voltaria de qualquer forma, né? Então, tinha esses riscos aí ligados. Continuando. Quando perguntei a Ornish sobre essa questão, ele hesitou. Por que quer saber? Retrucou. Quando expliquei, ele admitiu. Bem, não é o melhor tipo de prova. Mesmo assim, dois dias depois, em outra conversa, ele voltou a alegar que seus estudos haviam realmente revertido a cardiopatia e a citar a arteriografia quantitativa. como elemento central de prova dessa alegação. Quando tornei a questionar, ele ficou em silêncio e depois disse Você está coberta de razão. Concordo totalmente. No entanto, Ornish continuou a repetir suas alegações. Quer dizer, o cara reconheceu que ele estava errado, que ele não poderia ter emitido aqueles dados, mas, tipo, era a carreira dele, né? Então, eu vou continuar até o final da minha vida dizendo que sim, deu certo. No entanto, Ornish continuou a repetir suas alegações. A ocasião mais recente foi no artigo de opinião pública em 2012, no New York Times, o que ele defendia a dieta semi-vegetariana. Em nossa conversa, Ornish passou, então, as seguintes alegações. Também constatamos melhorias no fluxo sanguíneo, que é o que realmente importa na cardiopatia. Demonstramos uma melhora de 300% no fluxo sanguíneo, mas Gold, que interpretaram os dados para o estudo, me garantia que esse número se situava, na verdade, entre 10% e 15%. Olha que fraude desse cara. Relatei a Ornish essa opinião e ele disse, bem, não vou discutir por causa disso. Mas, então, já foi. Mas, mesmo que aceitamos as alegações de Ornish, de que a doença cardíaca foi revertida nesta questão, teria sido a dieta com baixíssimo teor de gordura que fez a diferença? Ou será sido o fato de os pacientes terem parado de fumar? Ou deixar de comer tantos carboidratos refinados? Feitos exercícios aeronópicos, yoga, meditação, ter contado com o apoio psicossocial do grupo e ter sofrido outras intervenções para baixar o estresse? Tudo isso faria parte do programa. Talvez a redução do consumo de gorduras não tenha nada a ver com o assunto, como Ornish ou qualquer outra pessoa poderia saber. Exatamente. Exatamente. É o que eu digo. Um exemplo. O pessoal vai lá e muda a alimentação. Muda todo o processo alimentar. Já começa. Tira o trigo, principalmente, começa a melhorar. Aí ela começa a ir nos canais. Aí vem lá água com limão. Começa a tomar com limão. Nossa, água com limão mudou minha vida. Cabeça, cidadão. Fala água com limão mesmo, poxa. Tu mudou um monte de coisa antes. Faz o seguinte. Continua comendo o mesmo lixo que você comia antes e passa a tomar água com limão para você ver se vai resolver alguma coisa. Entendeu? As pessoas têm mania de não olhar o todo. E a alimentação não são fatores mágicos. Não é moringa, moída, sabe? Folha. Você é bicho, é animal. Você não tem... Seu estômago não processa bem essas coisas. Seu intestino. Entendeu? Não é água milagrosa. Não é chá da folha de graviola. Não é o suco de graviola. Sabe? Não é essas coisas. Você precisa de nutrição. E tirar aquilo que faz mal para o seu organismo. Certo? Em geral, não se demonstrou que uma dieta vegetariana colaborasse para que as pessoas vivam mais. Muito pelo contrário. A gente sabe que é muito pelo contrário. A gente sabe que é muito pelo contrário. Mas é um livro de pesquisa. Ele precisa sempre estar especulando e não dando o veredito final até chegar em algo realmente contundente. O livro de estudo e pesquisa, por isso que não é recomendado para todo mundo. Ele cruza as informações, lança as evidências para que assim você possa estudar o assunto e ter firmeza. O relatório de 2007 do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer, do Instituto Americano de Pesquisa do Câncer, discutido no capítulo anterior, constatou que em nenhum caso os indícios favoráveis ao consumo de frutas e hortaliças na prevenção do câncer. Não há. Foram considerados convincentes e apesar de os vegetarianos tenderem a sugerir as prescrições médicas e até em geral um zelo maior pela própria saúde em razão de que seria de esperar que vivencie mais que as outras pessoas. Mas muitos estudos constataram que isso não é verdade. Vivem menos, com certeza. Com efeito, no maior estudo de observação já feito com pessoas vegetarianas que acompanhou 63,550 homens e mulheres europeus de meia idade durante 10 anos. Isso é um estudo. A mortalidade geral foi idêntica entre vegetarianos e não vegetarianos. Não teve benefício algum. Algum, algum, a pessoa comer lixo, comer, não lixo, não é viver de fast food, mas comer normal e ainda comendo porcaria pelo meio, não teve diferença. Como hoje vivemos numa época em que a dieta vegetariana ou semi-vegetariana é tão favorecida pelas autoridades de saúde e pela imprensa popular, essas descobertas de pesquisa talvez sejam surpreendentes, mas não teriam sido para especialistas em nutrição da década de 1920. Em 1920, lembramos dos guerreiros marçais do Quênia que se alimentavam quase só de leite, sangue e carne e tinham uma saúde excelente. Em 1926, décadas antes de George Mendes chegar ao Quênia e o governo britânico contratou cientistas para comparar os marçais com os membros de uma tribo vizinha, os Akikuyus, As duas tribos viviam lado a lado em condições muito parecidas. Haviam gerações, segundo os pesquisadores, entretanto, ao passar de que os marçais ingeriam principalmente alimentos de origem animal, os Akikuyus substituíam a base de uma dieta semi-vegetariana com baixíssimo teor de gordura, a base, a maior parte de seus alimentos consistia em cereais, tubérculos, bananas, leguminosas e verduras. Os investigadores passaram vários anos examinando detalhadamente 6.349 adultos Akikuyus e 1.546 massais. No fim, constataram que a saúde dos grupos eram drasticamente diferentes, mas não do jeito esperado. Não do jeito esperado por quê? Porque eles achavam que pelos Akikuyus comerem raízes, tubérculos, grãos integrais, eles achavam que esses caras deveriam ter a saúde melhor. A surpresa deles foi que os massais que comiam muita proteína tiveram a saúde melhor. Vamos lá? Os homens Akikuyus vegetarianos eram muito mais suscetíveis a deformações ósseas, cáries, dentárias, anemia, doenças pulmonares, úlceras e transtornos de sangue. Os massais tinham mais tendência a contrair artrite e remaltoide. Os homens massais eram, em média, 10 centímetros mais altos que o Akikuyus e 10 quilos mais pesados. Boa parte desse peso extra era, aparentemente, de massa muscular. Uma vez que os massais tinham cintura mais fina e ombros mais largos, e eram muito mais fortes que os Akikuyus, que, em geral, não tinham forma física tão boa e não eram tão aptos ao trabalho braçal. Percebem? Isso aqui é um estudo feito em campo, observando indivíduos. Isso é um estudo. Não é 21 pessoas onde você fica pegando um estudo e fica dando um monte de dados que não existem. Aonde é desmentido com seus próprios pares. Vamos ler uma nota de rodapé. 8. Esses resultados saíram pouco antes das descobertas do Estudo de Saúde das Enfermeiras de Harvard. É um outro estudo bem interessante. Sobre a carne e doenças. Mas, o que não surpreende, não ganharam tantas manchetes na imprensa. Abafaram. Tampouco receberam o mesmo nível de publicidade que o chamado Estudo da China. Que é um estudo terrível. Que eu lia esse estudo. Que desde 1990 foi tema de pelo menos 8 livros, inclusive livros de receita, de autoria do bioquímico nutricional T. Colin Campbell, que defende uma dieta vegana. Esses livros se baseiam todos num único estudo epidemiológico que é assolado por vários problemas metodológicos significativos. Nunca chegou a ser publicado um periódico científico que sujeite os artigos à revisão paritária. Revisão paritária é o seguinte. É outros médicos pegar aqueles dados, refazer o estudo e comparar eles. Nunca foi feito isso nesses estudos veganos. Os dois artigos de Campbell foram, mais uma vez, publicados em atas de conferências nos suplementos das revistas em quase nunca são objetos de revisão por pares. Campbell, né? Aqui as referências bibliográficas. Isso quer dizer. Percebe que a mídia passa pano? E não é de se estranhar que uma das orientações da ONU, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é aplicar uma dieta, no mínimo, vegetariana para toda a humanidade. Você acha que eles querem o bem mesmo? Das populações, das pessoas? Se todo artigo científico que você pega comprova que não há nenhum benefício em uma dieta dessa. Não há. E é de uma irresponsabilidade muito grande qualquer médico defender isso. Então tem um interesse político aí muito grande por trás. Correto? Continuando a nossa leitura. A moderna versão ornishiniana dessa dieta semi-vegetariana com baixíssimo teor de gordura só foi cientificamente examinada por especialistas em 1998, quando o professor de nutrição, a professora de nutrição, Alice Lisztem, é difícil de ler aqui, Lisztem, da Universidade de Tufts, reviu com uma colega o pedido da Associação do Coração à Literatura sobre a Dieta. Os dados limitados disponíveis sobre a dieta com baixíssimo teor de gordura, incluindo os estudos de ornishin, mostravam que a redução drástica da gordura na dieta para 10% do total de calorias ou menos só poderia exacerbar os problemas associados a uma dieta com 30% de gordura. O colesterol ruim caía, o que era bom, mas o colesterol bom também, o que era ruim. Ao passo que os triglicerídeos subiam mal, às vezes a uma razão de 70% péssimo. Quer dizer, algo que eu já falei aqui, falei bastante, os três primeiros vídeos sobre essa relação entre o colesterol e triglicerídeos. E aqui, outro livro, outro livro, mostrando que a dieta com alto teor de carboidratos aumenta drasticamente a produção de triglicerídeos e isso é péssimo para a saúde, para o colesterol, certo? Os três primeiros vídeos dessa série eu falo sobre isso, tá? No livro aqui do Dr. William Davis, cardiologista, barriga de trigo. Livro muito bom também. Vamos lá. Questionou-se a suficiência nutricional da dieta, especialmente no que se referia às vitaminas lipossolúveis. Expliquei isso também nos vídeos. Por isso que é bom vocês assistirem, porque para mim não ficava repetindo o tempo todo. E Lee Chastain concluiu, ou Alice concluiu, que dada a possibilidade da dieta ser prejudicial para certas populações, idosas, gestantes, crianças novas, diabetes tipo 2 e pessoas com alto índice de triglicerídeos ou intolerância a carboidratos. Ela só poderia ser recomendada para indivíduos que corressem alto risco de teor de doença cardíaca e mesmo nesse caso somente sobre cuidado e supervisão. Mas os caras pegam essa dieta e jogaram para toda uma população de forma irresponsável. A força muscular das mãos foi medida com um dinamômetro que mede a força mecânica. Nesse teste, contastou-se que a força dos massais era 50% maior que a dos aquequais. Os massais consumiam bastante proteína, a base da alimentação das proteínas, e os aquequais eram basicamente vegetarianos. Outro sinal da fraqueza física entre os homens aquequais era que 60% deles haviam sido imediatamente rejeitados por motivos médicos. Os caras já estavam tão doentes que não poderiam participar para não influenciar no estudo. Quando se apresentaram para o serviço militar em 1917, já as mulheres das duas tribos tinham dietas mais semelhantes e por isso a diferença entre a saúde dos massais e dos aquequais não era tão drástica. Você vê. Mas os homens que se alimentavam adequadamente de proteína eram mais fortes. Aí aqui, quando eu for falar de carne futuramente, quando eu terminar essa série do colesterol, eu vou entrar em alguma série bíblica, mas possivelmente eu vou voltar a falar e vou falar de carne, aí a gente vai voltar nas tribos massais e os anuits, certo? Para falar sobre a questão da carne. E eu vou falar um pouco também da minha forma alimentar, tá? Aí eu vou falar. Quando entrar na questão carnívora eu vou falar da minha alimentação. Ornish era próximo da família Clinton. Sempre, ó. Ornish, o cara que jogou essa dieta lixo para todo mundo, sempre em associação com o governo. Ornish era próximo da família Clinton e deu um novo rumo à culinária na Casa Branca, abrindo caminho para hambúrgueres de soja e molhos de sobremesa feitos com polpa de banana. Hoje o Bill Clinton é vegano e Ornish ainda se envolve em debates. No importante artigo de opinião publicado do New York Times em 2012, ele defendia a dieta semi-vegetariana. Quer dizer, por que Bill Clinton é vegano? Eu acho que ele não é vegano igual aqueles canais veganos, né? Que ficam comendo carne escondida, né? Já caiu um monte nessa... Isso aí. O cara é rico pra caramba. Tem os melhores médicos à disposição dele. Então ele com certeza faz muita suplementação de B12, de aminoácidos, né? É... E por aí vai. Certo? O cara faz muito isso. Então é por isso que ele dura por bastante tempo. Mas um exemplo de um cara que morreu por causa desse tipo de alimentação foi o Steve Jobs, né? Steve Jobs. Morreu. Por causa do veganismo. E muitos outros morrem aí. Né? Tem um rapaz que eu compartilhei do canal do... 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 Do Newman, né? Tá lá na aba Comunidade. Um rapaz que já tem três anos só se alimentando de vegano. Frutas, essas coisas. Vai lá ver o estado do cara. Por quê? Porque ele não tem feito suplementações de outras coisas. Não que a suplementação é ideal, tá? Mas no caso de um maluco desse aí, ele vai precisar, obviamente, né? De B12, né? Gorduras. Quantas de gorduras. Hidrolisadas e por aí vai. Né? Vitaminas hidrolisadas. Vamos lá. É... Continuando. Apesar disso, a influência de Ornish mostrou-se profunda e duradoura. Ao contrário de Atkins, né? Eu não sei se tem um capítulo aqui, mas eu vou ter que falar. Eu comentei sobre Atkins no vídeo passado, se não me engano. Cuja recomendação de uma dieta com alto teor de gordura foi estigmatizada pela Associação do Coração, né? E por outro órgão. É o NIH. Deixa eu ver se eu acho aqui a sigla desse órgão. É porque eu esqueci. Ela fala inicialmente, né? Mas depois começa a tratar com siglas. Pra dar uma... Tem um capítulo aqui que vai falar do Dr. Atkins e essas dietas, tá? Mas isso aí eu vou entrar de cabeça quando eu vim falar das carnes. Deixa eu ficar calma aí. Ah. NIH. Natural Institute of Health, né? Instituto Nacional da Saúde, né? Tá aqui. Associação do Coração, Instituto Nacional da Saúde. Como perigo para a saúde. O programa de estilo de vida de ontem, com sua dieta semifregetariana e mageríssima, é de apenas dois regimes de dieta e exercícios cobertos pelo Medicare em diversos graus. Por 40 empresas privadas de seguros, entre as quais as gigantes Mutual de Omaha e Blue Shield, da Califórnia. Quer dizer, olha quem financiava a dieta do ONG. Empresas de seguros de saúde. Por que, cara? Eles tinham esse interesse de financiar a dieta dele. Por que? Eles iam lucrar? Prejudicavam a saúde? É óbvio. Para elas, a lógica é simples. Alguns meses de dieta, yoga, meditação e exercícios, caso sejam efetivamente capazes de prevenir um ataque cardíaco, são baratíssimos em comparação com 40 mil dólares de uma ponte de safena, né? Segundo eles. Mas isso é o que eles dizem em público. Eles sabiam que as pessoas iam bancar porque há uma recomendação expressa. É igual, entendeu? Ah, recomendo meu canal, meu curso e tal, aquelas coisas, né? Aí você mantém aquela pessoa naquele meio ali sempre. E não deixa ela sair daquilo. Começar a vida numa posição defensiva. Deixa eu ver aqui quantos minutos. Bom, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua do ponto aonde a gente parou, tá certo, pessoal? Começar a vida numa posição defensiva. Vocês vão ver o quanto é pernicioso isso. Porque eles falam que, ah, beleza, mesmo que tenha um perigo ou não tenha tanta eficácia, é melhor as pessoas entrarem nessa dieta nas mais terrensidades porque vai preveni-las. E é muito pelo contrário do que acontece. Esses caras são muito irresponsáveis e são as pessoas que muitas vezes estão cuidando da saúde de vocês. Por isso que é bom estudar, tá certo? Pra não ser vítima dessas armadilhas, tá? Então a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou aqui no ponto no próximo vídeo, que vai ser a parte 6. Então espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, aviso. Sábado, vamos ter uma live no canal, tá certo? Tá o bannerzinho lá na aba comunidade. Talvez eu mude o banner se houver uma mudança de horário, tá certo? De horário na live. Então sempre acompanhar a aba comunidade. Quem quiser me ajudar no projeto, vai ter informações aí no comentário fixado. E é isso aí. Um abraço ao pessoal novo que chegou no canal. Eu sei que chegou muita gente pelo número de inscritos. Então eu peço que vocês, aos poucos, vão vendo todo o assunto que eu expus aqui no canal. Que é importante pra você entender toda a linha de raciocínio e saber exatamente o que é que eu falo, o que é que eu abordo aqui. Tá certo? Então valeu. Até o próximo vídeo. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos abençoando.